oi eu também sinuca deu uma ajudada ficou atrapalhada sinuca aniversário de manhinha sinuca olha a sinuca e a chofia está bem medo olha olha tu fez o bolo mandou de lado olha que chique olha que chique contamos com certeza cadê Vanessa cadê Vanessa cadê Vanessa nós te amamos mais que tudo que somos extremamente gratis a Deus por ele nos ter presidiado com a sua existência que seu dia seja repleto de alegria e felicidade